O Bahia continua se preparando para o jogo decisivo contra o Atlético Goianiense. O Tricolor depende de um empate para se garantir na elite do futebol brasileiro. Então a gente precisa estar concentrado, precisa estar focado. Eu acho que na competição tivemos momentos bons e ruins. E agora é 90 minutos que a gente não pode errar. Nós temos que estar bastante focado no nosso objetivo. Vamos trabalhar a semana, vamos estar bastante concentrados juntos. E é bom para que a gente possa se preparar bem para esse jogo. O técnico Jorginho ainda não revelou quem assume a posição de Souza, que está machucado. Durante os treinos realizados em Brasília, o técnico testou o Jones Carioca na posição. Fora o desfalque no ataque, o elenco será o mesmo que encarou o Náutico no último domingo em Pituassu. O capitão Tricolor, Tite, está confiante para encarar o dragão. Mas lamenta a campanha ruim do primeiro turno. Cara, hoje a gente está pagando pelo mau primeiro turno que a gente fez. Deixamos alguns jogos dentro de casa, principalmente, para faltar com o resultado. Com a chegada do Jorginho, nós tínhamos que encontrou o bom futebol, que encontrou os resultados positivos. E com isso a gente cresceu na competição. Mas agora a gente está num momento que temos que vencê-los, temos que vencer o Atlético-Guaniense, para manter a tranquilidade do que foi o trabalho do Jorginho. Música